Música Júlia, tu estás entrando nas imagens, tu nem apagaste a entrada, nem nada Música Júlia Vamos pisar Música 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 Agora acordaste, filha só, agora acordaste. Estavas dormindo, agora acordaste. Música Ele tem que beber uma cerveja, a partir de duas cervejas eu concordo. É sim, a partir de duas cervejas eu comece a acordar. Não, a partir de três. Música Tente dar sum, não vou alcançar. Música Assustaram? Estava brincando. Isto é Angola, pá. Fereza está pensando na Alemanha. Quem está de Angola? Música 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 Música